Fala galera, aqui é o Ultramão, tá tramando mais um vídeo pra vocês E então gente, é de primeira mão que eu vou anunciar pra vocês aqui um evento top, muito top Que vai acontecer agora nessa época de Halloween aqui no Real Bull Mano, olha, se tu quer começar a jogar um servidor de qualidade Aproveita, porque essa semana agora vai ser uma semana com speed server Com muitos eventos rolando HUD, buffs, elemental HUD, tudo mano, tudo, tudo Vai rolar tudo aqui no Real Bull durante uma semana, velho Assista esse vídeo que você vai entender o que eu tô falando É muita coisa, sabe, vai ter speed server pra quem estiver começando Enfim, vou falar tudo no vídeo aqui pra vocês, beleza? Então é o melhor evento que já teve no Real Bull até agora, tá? Logicamente que o Real Bull é um servidor novo, recente, que tá bombando Então, cara, se tu quer jogar, começa logo E o site do Real Bull vai estar na descrição aí E o meu Discord também Então se tu quer se juntar com a galera, entra lá no meu Discord Que eu tô tentando juntar o pessoal pra tentar jogar junto e tal Sendo que como eu trabalho muito, mano, não dá pra, tipo, tá presente lá toda hora Mas o Discord tá aí, junta com a galera, vamos jogar juntos, se divertir E é nóis, vamos pro vídeo que eu vou mostrar pra vocês na prática O que vai acontecer nesse evento de Halloween, mano E vamos nessa Vamos lá, rapaziada É tanta coisa que vai acontecer durante essa semana Que eu preciso aí anotar pra lembrar, velho Que é muita coisa, tá? Então, tô aqui na página, na área dos servidores Pois, nesse evento irá ser liberado o server Speed, né? Que funciona somente pra pessoas abaixo do level 800 Então, como eu tô com uma PT fechada já mais de 800 Eu não vou usufruir desse servidor Speed Mas quem tá começando, mano, isso ajuda demais Demais, 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 demais Porque no servidor Speed tem Double XP Então vai ter um servidorzinho aqui a mais com Double XP, tá? O server Speed Esse é somente o primeiro evento, beleza? Então, se tu começar a jogar a partir do dia 23 Eu acho que esse vídeo vai sair dia 23 Pois eu já gravei ele Era pra ter saído dia 22 Porém, deu um BO, né? Faltou energia aqui em casa quando eu tava gravando, velho Aí corrompeu o vídeo Mas, enfim Aproveita aí o Speed 7, mano Corre pra upar, velho Já vai se cadastrar, já deixa tudo prontinho Porque dia 23 aí começa o evento Agora a gente tem isso aqui na minha summoner E é o seguinte, galera Durante esse evento, né? Durante todo esse período do evento O GP gerado durante o tempo que você passa online Pra quem não sabe Toda vez que tu fica online Durante o tempo que você tá jogando e tal Vai gerando uma quantidade de GP E durante esse evento vai ser em dobro Então tu vai ganhar a GP em dobro Logo a logo essas 10 contas aí Deixa elas abertinhas gerando GP Porque GP é muito importante Ajuda muito na sua evolução Pra quem não sabe o que é GP É uma moedinha aqui da loja X Onde você pode comprar muitas cositas mais, tá? Por GP Isso ajuda muito, mano Talismãs por GP Muita coisa dá pra você comprar com GP Beleza? Uma próxima atualização que eles fizeram, né? Pra aproveitar esse evento É um World Boss Vai ter um World Boss agora no Hellmull Que é um boss que vai nascer, né? Todo sábado Num certo horário Num seu horário ainda E na qual, tipo Ele terá muita vida Muita vida mesmo E vai ter muita gente batendo Nesse World Boss, tá? Ele vai anunciar somente Uma vez por semana Porém irá cair alguns itens Bem raros Que vai ser acessórios Anéis Pendantes Com 3 a 5 options Até então Nos servidores existem itens com 3 options Então eles fizeram esse World Boss Pra ter uma raridade Uma coisa rara no servidor Que vai ser itens acessórios Com 5 options Então, cara Vai se organizando Eu vou participar de todos Pois eu já sei que Quem é que vai ficar com o item? O cara que der o last hit O último hit Então Se você for um noobzinho Que tiver a sorte de dar o último hit no bicho Vai lá e vai catar o seu acessório Com 5, 4 options 3 options Logicamente que com 5 options Vai ser bem raro Com 4 options já mais ou menos, né? E com 3 options É o que vai vir a grande maioria das vezes Então já vejo aí muita gente lá matando aquele World Boss Pela raridade do item, né? Ter aquele itemzinho com 5 options Durante esse evento Também vai ter invasões Invasões nos mapas de Lourencia Nória E Devers Vai aparecer alguns macaquinhos Aqui por fora e tal E tu vai ter que pegar um chá De preferência rápido Com cavalo Ou Fenrir Ou alguma coisa Pra poder matar esses bichinhos Aparentemente, né? Eu acho que vai ser Ó, tá tendo até invasão aqui, ó Ah, que massa Esse aqui tá no servidor teste Então, eu tipo Eu não vou matar Mas são esses macaquinhos aqui, ó Que massa, velho Eu não vou matar porque gera GP Então, esses macaquinhos aqui Vai vir de 150 a 250 de GP Mano, a lerdeza já era tanta Que eu comecei a trocar as coisas, velho Não é GP que tá dando essa invasão É HUD Então é 150 de HUD Ou 250 de HUD, mano Não é GP Valeu, tamo junto E vai vir 10 unidades Vão surgir 10 unidades no mapa E você vai matando eles e ganhando GP Sendo que Essas invasões vão ser aleatórias Então, tipo assim Tu não vai saber quando ela vai acontecer Tu vai ter que estar jogando Pra ver E vai aparecer uma notificação aí No meio da tua tela Avisando que está acontecendo a invasão Então vai ser em vários horários Aleatórios do dia Então só vai ganhar HUD Quem está online jogando Tipo, já junta com a galera Fica no Discord Quem vê que vai começar a invasão Já avisa a galera Pra galera correr atrás de HUD 150 a 250 de HUD É muita coisa, tá? Se você matar 10 bichinhos desse A 250 de HUD Vai dar 2.500 de HUD, mano 2.500, né? Acho que é 2.500 de HUD Então é muita coisa, velho Pra um evento Logicamente vai ter muita gente procurando Eu não sei se vai ter no Speed Server também Então vão ter 3 servidores com essa invasão Mais o Speed Server E eu também não sei se vai acontecer Em todos ao mesmo tempo Ou se vai ser diferente pra servidor Mas se for em todos ao mesmo tempo Tu faz num server Pula pro outro Faz no outro Pula pro outro Faz no outro Pula pro outro Faz no outro E vai farmando o seu HUD Fora que você consegue farmar diariamente Que eu já vou fazer um videozinho sobre isso Como farmar HUD Aqui no Real Buu, tá? Eu vou fazer em breve O mais rápido possível Então, velho Olha aí Olha a quantidade de coisas Speed Server Essa invasão Ainda tem muita coisa pra ver, velho Vamos lá Então, gente Durante esse período de evento Também terá um drop De um itenzinho Que é normalmente O item que sempre dropa no Halloween E eles também implementaram Aqui nesse evento, tá? Que são as Pupinks Pupinks Eu acho que assim pronuncia Pupink Essas abóboras vão dropar itens Fantásticos, tá? Então, tu vai ficar lá no teu spot E o pano Tu vai colocar o nomezinho dela aqui Vou mostrar pra vocês Vai vir aqui nas configurações Vai colocar aqui Pupink Colocar aqui certinho Bota o mouse em cima E escreve igual Pupink Pupink Tá vendo? Colocou aqui Lembra de marcar essa opção aqui Senão não vai pegar as extras As opções extras Adicionou E já era Tá bom? Tudo certinho E você vai começar a pegar Bastante Pupinks No spot Eles colocaram esses aqui No meu inventário Para gravação Lembrando que tudo que for dropado aqui Ficar no meu inventário Vai ser limpado Após esta gravação Tá bom? Na verdade eu não vou fazer um drop Delas agora Eu vou falar sobre o outro item Do próximo evento Depois no final do vídeo Eu faço um drop de geral Para vocês verem O que vai dropar disso tudo Tá bom? Vamos lá Além disso tudo Existirá um evento Um pouco mais cashboy Para a galera que gasta Com o servidor E logicamente Eu acho isso válido O servidor precisa se manter Precisa gerar mais segurança Para a gente Que é jogadores Mais instabilidade Então precisa ter isso aí Logicamente Quem tem uma grana Quer sair um pouco mais na frente Vai lá gastar E seja feliz Tá? Então bora lá Você vindo aqui na loja X Vai ter alguns buffs E o Bro Panda Tá bom? Além desses buffs Dos talismãs Of ascension 1 e 2 Esse aqui vai dar 50% de XP a mais 50% de XP a mais E esse aqui vai dar 25% de XP a mais Cara Isso é muita coisa E por 30 dias Se tu comprar esse Bro Panda Esse aqui por 30 dias Esse aqui por 30 dias Que é o 2 Logicamente Mano vai aumentar Muito seu XP Cara eu acredito que Muita gente vai acelerar Aí no seu level Eu queria ter Não sei se eu vou conseguir Ter Mas eu vou Dar uma analisadazinha Além disso Dos talismãs E do Bro Panda Vai ter essas Halloween Box Mano o que são essas Halloween Box São as Box Que vão dar um Vai ter um drop Muito muito bom Eu vou deixar para vocês agora O drop das Pumpings E o drop das Halloween Box Tudo que tem nelas Eu até esqueci de comentar Um pouquinho sobre as Pumpings Então vou comentar agora Sobre tudo Eu tenho uma colinha aqui Eu vou pegar a colinha Porque senão não vou conseguir Lembrar de tudo E nas Pumpings Vai dropar os Buffs Que é normal Aquele Buff de HP De Wizard De Attack Speed Aqueles Buffs Que eu acho muito importante Farm e Guard Porque PVP Se você for fazer um CS E tal Vai ajudar muito Porque tem uns Buffs Daqui que se eu não me engano Dá 500 de vida Ou se dá Attack Speed Então isso é muito importante E válido Para o que você use no PVP Beleza? Buffs Anel de transformação Aqui eu acho que é aquela caveirinha Com a abóbora na cabeça Silver Medal Gold Medal Não CVK Bota 10x espalhado Em tudo que é mapa E vai farmar Tudo bem que tu vai ter raiva Que vai ter gringo matando Mas mata os gringos também Bora lá E no Drop 10 Box Halloween Que é essas boxes aqui Que você vai comprar Por W Coin Você vai ter Premium Moon Que é aqueles Moons Bem bonitinhos Tá Miracle Coin Que é muito bom Vezes 3 né Vai vir Miracle Coin Vezes 3 Rare Ticket Elemental Talisman Off Look De 10% Talisman Off Look Talisman Off Chance Assembly Elemental Talisman Off Chance Assembly Box de Hood De 3 mil Ou 2 mil Vocês já entenderam né Que se vier muita box de Hood A gente vai fazer um Drop Quem tiver bastante dinheiro Vai poder formar um bom Hood E evoluir bastante no jogo Tá bom? Mas ninguém vai Tipo Gastar exageradamente né Porque querendo ou não É caro 6 mil de W Coin Por 40 boxes Dessa aí Talisman Off Chance 3 Devil Seal Talisman Off Chance 1 e 2 Vai poder vir Esses Talismans aqui né E o Bropanda Também vai poder vir Nessas boxes Então cara Se tu vai comprar as boxes né Não compra o Bropanda Por enquanto Nem o Talisman Porque se vir aqui Não vai ter esse gasto né E o Bropanda Por 30 dias Tá quanto velho? Tá 2 e 300 2 e 300 Então eu vou fazer um Drop Depois eu vou dar minha opinião Se vale a pena comprar O Bropanda E o Talisman Aqui Ou comprar de box Que aqui é da 3 e 200 Com 2 e 300 Dá 5 e 500 Tá aqui 5 e 500 Que foi exatamente O que eu pedi Pra fazer um exemplo Pra vocês aqui Tá Vou gastar isso aqui No marketing Se não vier o Bropanda E esses Talismans Se vier eu não vou gastar não Eles tiram daí Tô bora lá Além disso Se você fizer um donete Lá no site Você vai ganhar Algumas dessas Halloween boxes Tá bom? Vai ter acho que Um pacote lá Não sei como é que vai ser Vai ter um pacote Que você comprou no pacote Você vai ganhar Essa Halloween box Pra poder dropá-las Sem ter que comprar Aqui no site Tá bom? O que é que eu vou fazer agora Gente? Eu vou fazer um Drop Dessas boxes Tá? Das Pumps Depois eu vou fazer um Drop Da essa Halloween box Pra vocês verem O que é que vai vir Beleza? Então fiquem aí Eu vou acelerar um pouquinho Porque vai ter muita coisa Tá bom? Então o que tiver nesse inventário Foi o que eu ganhei Tá bom? Tá bom o jeito como vocês podem ver o drop é muito bom velho muito bom não veio quando eu fiz e nem quando eu falei minera esse drop inteiro mas acho que tipo é questão de sorte pode ser que você drop isso aqui veio mais cinco penas tá é questão de sorte eu vou dar para essa box off com doom aqui né deixar esse item no chão veio uma botinha blá 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 bl De se dropar e pronto. Aí o que acontece? Vê esse rinho de transformação, que é só pra você ter como recordação. Vou tirar esse aqui pra fazer um exemplo pra vocês. Ela vai transformar aqui naquela caveirinha. É, na caveirinha eu acho muito da hora. Abóbora, né, velho? Sei lá, só caveira. Então, esse é o drop das Pumpids. Agora eu vou fazer uma limpa aqui e vou fazer o drop das Halloween Box. Pronto, gente. Já tem bastante Halloween Box aqui, velho. Tem quantas aqui? 4, 8, 16, 32. Cara, tem 48, eu acho. 48 Box aqui. É muita coisa, velho. É muita coisa. Então, eu vou começar o drop rapidão, certo? Depois vocês vão ver aí o que é que deu no final. Bom, gente, eu não vou dropar todas porque eu não tenho mais espaço no meu inventário. E eu quero deixar o inventário assim porque fica mais fácil eles limparem depois. Eles vão limpar tudo que tem aqui e aí já fica mais fácil resolver isso aqui. Então, mano, vou dar a minha conclusão sobre o drop dessas Box. Conclusão é a seguinte. Eu não gasto, certo? Se fosse eu gastando, eu não gastaria... Vamos calcular aqui. 2,300 mais 3,200. 5,500 nesses dois aqui, tá? 5,500 nesses dois aqui. Eu compraria 6k de WC e roletava e teria na sorte. 40 Box aqui. 40 Box. Até porque quando você comprar 6k, tu vai ganhar um bônus lá. Tu vai ganhar algumas Box. Eu não sei quantas são. Mas, mano, 6k de WC. Você vai dropar aí 40 Box. E olha a quantidade de itens que vai vir. Muitos talismãs. Muitas Box de Hoodies. Sem falar que veio aqui, ó. Um Bro Panda, né? E veio um talismã também. Aqui, ó. Talismã 1. Não veio o 2. Tá? Mas veio 2 talismãs 1. Tomem cuidado porque também se começar a vir muito talismã, fodeu. Porque tu, tipo... Se tu tiver, tu vai poder utilizar 1. Você clica com o botão direito e só vai poder utilizar 1. Você não pode utilizar 2. Entendeu? Se tu pegar 2, 1 e depois pega 1 talismã 2. Tá ligado? Os 2, 1 que você pegou vai perder. Vai se perder. Você não vai poder usar, não. E é isso. Até acho que uma dica para o servidor é, tipo... Tenta fazer um mix desses bichos aqui, tá ligado? Porque enche muito o inventário. Tipo, se tiver esse mix, fica muito mais fácil e prático, né? E na conclusão dos Hoodies, né? 2, 5, 8, 11, 14, 17, 19, 22k de Hoodie. Né? Mas isso aqui. 24, 26. Cara, é 26k de Hoodie. Tu vai ganhar 26k de Hoodie. Tu vai ganhar todos esses itens. Ainda vai ganhar o talismã. Ainda vai ganhar o Bropanda. Se tiver sorte. Vai ter um azar dos infernos aí. Não consegue nem pegar o Bropanda, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dropar e vocês olham no chão que vai cair, ó. Elementar o Talismã Off Look. Boxing Hoodie de 2.000. Mais outro 3D Bolsinho. Outro talismã. Ó, o Talismã 2, ó. Já viu o Talismã 2. Então, para quem não viu ainda, ó. 50% de XP. Cara, eu compraria as boxes. Pelo drop que eu estou vendo, eu compraria as boxes. Mas eu tenho medo de, tipo, acontecer alguma coisa e mudar essas porcentagens. Não sei. Durante o evento, sabe? Acho que não. Não sei. Mas tá aí, tá? Dá para pegar o Bropanda. Dá para pegar o Talismã. Dá para pegar um... Caralho de coisa, véi. Mano. Eu não sei o que falar, véi. O evento é incrível. Tá? Eu vou jogar pra caramba. Eu vou aproveitar muito. Muito mesmo. Principalmente os eventos de Hoodie. Tá? Eu preciso fazer itens Hoodie. Minha Summona está muito fraca. Ela está level 806. Eu tenho que pegar a skill de Hoodie dela que eu nem peguei ainda. Tipo, estava todo de boa no spot que eu nem me preocupei em tirar ela para fazer algum evento. Então, nem peguei a skill de Hoodie dela ainda. Tem como mudar a build dela para botar mais agilidade. Eu quero que ela tenha mais attack speed. Botar a skill de Hoodie dela. E começar a ajeitar a minha Summona, mano. Ela está com um crono só, tá ligado? Um brincozinho e tal. Mas está bem fraquinha, ó. Bem fraquinha mesmo. Então, a gente vai batalhar aí para organizar essa Summona o mais rápido possível. Então, toda a minha PT está level 800+, já. Já fiz a quest. Essa tudo de boa. E a gente vai evoluindo, tá bom? Como eu prometi a vocês, eu já fiz um videozinho anterior a esse. Está gravado. Eu tenho que editar ainda. Porque eu mostrei um pouquinho da minha evolução. Como é que está a minha situação no jogo e tal. E vocês vão gostar. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comentário. É nóis. Tamo junto. E fui!